O que é que é que é muito pequeno na curta? Mas vai, passagem. O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O 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 que é que é que é que é? O que é para pôr? 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 O que é para pôr?